Eu ouvi do lado direito Tô vendo o que eu vou fazer Ui Não, tô ligado, tô ligado Eu já peguei ela uma vez Aí ó, é uma bosta trocar É mó longe os botão Oxe, caralho Ah, tá, saquei Ah, saquei Mangei O que que é isso aqui? Ah, tá Ah, mentira Ah, eu vou comentar justamente isso que eu falei Eu vou comentar Ah, mentira Apesar que a Solange defende, né Então, sei lá, entende Que porra Ah, sumiu? Ah, tá ali Manjei Ah, bem, eu vou comentar Ah, vou... Ah, achei que ia ter um... Achei que ia ter um... É. É, baú. Tá, estourou do lado esquerdo aqui. Ah, esse caralho tá quebrando o pau. Não, ele não me viu aqui ainda. Ah, mentira. Ah, mentira. Ah, mentira. Ah, mentira.